Vamos lá galera, continuando aqui, quest, operação justa causa. O detetive me ligou e falou que ele está nos fundos da casa, deixa eu ver uma coisa aqui, trancado. Bom, como sempre, vamos explorar os quartos primeiro. Tá bem moleque, vou te seguir por pena, mas que saco! Uhul! Valeu! É, tá bom, claro! Uhul! Valeu, novato, te vejo na internet. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso é difícil, viu? Nossa! Beleza! Acho que o melhor ataque aqui é o de fogo mesmo. Ah! Mas que diabos você quer? Sai da porra da minha casa, caralho! Qual o seu problema? Isso vai te ensinar a não corromper nossos jovens controlos. Eu estou no meu castelo! Chuta ele! Chuta ele no chão! Puta merda! Você é sensacional, super-herói! Menos humilhante nessa cidade pra gente se preocupar. Apareça pra ajudar de novo. Seja lá o que os seus pais estão fazendo... Quero um pouco disso, pirraga! Ah, vou ter que lutar com esses moleques antes de ir pra delegacia. Queria ir pra delegacia pra finalizar o vídeo. Você vai ver que mexer com um gostinho e amigos é um erro. Ok, vamos ver do que é capaz, novato! O Craig tá no meu time, era pra estar um mosquito. Onde você arranjou lasers? Eu também quero! Passa rápido, entre no combate! Você se mexe como se portasse! Não dá pra não bater em moleques no quarto ano! Pede pro seu namorado massagear isso aí! Quem vou atormentar? Vai ser você! Pede pro seu namorado! Droga, estou enojado! Estou sentindo muita coisa agora! E uma delas é a necessidade de dar um morro em você! Não se preocupa, eu te pergunte! Minha vez! Minha vez! Droga de Craig, não vai dar pra... Caramba, tem três em linha aqui! Isso vai deixar umas marcas! Vamos apresenta, escuro! Trocar de posição e curar... Deixa eu ver se eu consigo... Droga, ele não pega ali onde eu tô! Deixa eu ver se daqui pega! Não, não pega! O único jeito de pegar ali onde eu tô é aqui, ó! Alguém me acorde quando for minha vez! Só que por algum motivo eu não posso... Não posso ir ali! Caramba, olha o ritmo! Caramba, olha o ritmo! Trão os merdas do quarto ano até que cês dão um caldo! Ahá! Uh! Vai chorar agora, criancinha! Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Gostou dessa, guri? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola! Vocês vão ver só, Pialis! Vai rindo! Último moleque que fez isso comigo tá morto! Ih, o time vai cair! Se fodeu, hein, cara! Fá! Você é um puta desastre! Você fica me defendendo! Caraca, ele reviveu! Pronto pra decolar! Segura! Faliu! Cê anima! Nossa, o L1 dele só pega um, não vou gastar não. Acho que é agora. Você vai acabar se queimando se continuar com isso. Ai, minha vez, beleza. E eu pensei que pipas eram ridículas. Que bom que eu mudei sua opinião, SuperCoreg. Quem disse que eu mudei minha opinião? Ah, não vou conseguir. Um inimigo tumbou. Caramba, essa lutinha aqui já foi mais complicada, hein? Se não fizesse ela direitinho, com certeza ia morrer. Vamos voltar lá na delegacia. Eu sou o menino mais veloz da cidade. Vai rolando, velho. Incrível. Não é possível, tinha um perto da delegacia. Prontinho. Sim. 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 A prefeita quer falar comigo, mas eu vou falar com ela depois. Vamos ver o que o pessoal da delegacia vai finalizar aqui. Vamos ver se eles vão tirar a selfie comigo agora. Era pra você ser o quê? Um editor de moda de Nova York? Vá em frente. Ouvi que você trabalha de policial por fora e de graça, justiceiro. Legal. Uhul! Que dia mais produtivo. O crime não compensa, criança. Bem, exceto se você for policial. Claro, eu tiro uma foto com o mini delegado. Uhul! Coloque isso no seu caderninho. Ué, tem alguma coisa aqui. Ah, você tá numa excursão? Sozinho? Meio ocupado, talvez depois. Como assim? Meio ocupado, talvez depois. Não quer tirar a selfie comigo. Bom trabalho, justiceiro Mirim. Agora vamos interrogar o criminoso. O meliante se recusa a falar, mas é bem legal bater nele. Se quiser o distintivo de detetive Júnior, volta depois que a gente tiver arrancado mais informações desse traço. Meio ocupado, talvez depois. 25 anos na corporação e meu histórico é impecável. Os cidadãos deviam lamber meu soco. Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Fui. 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 Obrigado.